Então amigo, essa aqui é a central multimídia da Gabanço, 7 polegadas Comprei ela junto, ou melhor, quando eu comprei o Corolla, veio junto com o Corolla né Eu fiz o upgrade, comprei outra central multimídia, um pouquinho mais avançada Porque eu ser gigente, mas pra uma questão de gosto Essa tem uma certa limitações, mas é uma central muito boa, tem um som legal Ela é 7 polegadas, tem cartão de memória Cartão do GPS É um cabinho auxiliar pro pendrive, tá aqui dentro, coloquei aqui dentro pra não ficar atrapalhando Vai o DVD, aqui também É um design muito bacana no carro, fica bem, a cor é bem combinativa As razões pra eu querer vender ela é porque eu fiz, adquiri outra central multimídia Que é um pouquinho maior de 8 polegadas E por uma questão de eu ter feito essa compra, eu coloquei Tô colocando ela à venda, essa central multimídia A pessoa que tem um Corolla 2011, 2012 lá Eu não sei, acho que até o 2013 Ela é compatível É um design muito bacana, roda tudo direitinho Aqui é a interface do pendrive, não gostei Mas só pra fazer uma demonstração do que tá funcionando pra você Aqui eu faço a mudança do... ou se não no volante do carro aqui né Aqui eu faço, troca de DVD O DVD que vai rodar aqui é o que tá gravado dentro do pendrive, entendeu? Mas é que eu não tenho nem um disco pra pôr aqui também, roda normal E... deixa eu rodar um pouquinho pra você ver a qualidade de imagem dela É que eu tô com o celular ligado e a câmera do celular ao mesmo tempo Ou melhor, a... a... flash Mas ela é muito bacana Vou aumentar um pouquinho o volume aqui pra vocês verem Aqui dentro do carro você vê o som dela muito... muito legal Bem aconchegante, som bacana Qualidade de imagem 100% Muito boa a central multimídia Ah, tem o... é... o GPS O GPS, falar a verdade, eu uso muito o Waze É, o... eu uso muito o Waze Então... Não sou de usar muito o GPS do próprio carro Por uma questão de... mais perfeição, mais... né No Waze eu uso o Waze Mas tem aqui o iGo instalado nela Que vai com cartão também, né Eu... é... eu não uso, entendeu? Eu não uso o GPS, mas... Aqui funcionando direitinho, né? Você... procurar... São Paulo E assim sucessivamente Aí a pessoa é de gosto Muita gente... Ah, mas eu quero colocar o GPS Aqui, coloca o GPS, né? Faz uma atualização do GPS Né? Eu não gosto Então tá aí Eu queria demonstrar... Central Você que tá... Interessado em adquirir uma central multimídia Pro seu carro de... Daga Buster É... Um som extremamente bom, viu? Muito bom o som dela É... É o... opção... O... o fator de... De fazer upgrade dela Pegar a outra É por uma questão de a outra ser um pouco mais avançada Né? Pessoa que vai adquirir aí um... Central multimídia Pra fazer espelhamento, né? Que tem... É... Android Então a pessoa vai ter que pagar numa... Central multimídia dessa aí Uns 2.200 reais 2.100 Por aí A qual eu comprei E é um pouquinho maior 8 polegadas Tá certo, pessoal? Qualquer coisa faz a pergunta lá no... No ML No ML A gente responde aí Só queria demonstrar pra vocês A central multimídia aí, tá bom? Forte abraço Até lá We'll see you next time We'll learn it Hey